Atenção! Partilha para o primeiro páreo. Hamilton da Serra vai para a dianteira, Hard Prospector corre em segundo, já dominado por Luzinha da Mori. Luzinha da Mori em segundo a um corpo e meio do ponteiro, Hamilton da Serra em terceiro e último, Hard Prospector. Cruzar o disco na primeira volta, Hamilton da Serra, Luzinha da Mori e Hard Prospector. Na ponta, Hamilton da Serra, Luzinha da Mori a um corpo no segundo lugar, a três da segunda e em último, Hard Prospector agora um pouco mais perto. Cruzaram a seta dos 1.500 metros sinais e o páreo é pela variante, Hamilton da Serra, Luzinha da Mori e Hard Prospector. Cruzaram os 1.400 metros sinais numa alteração de monta, Hamilton da Serra, Luzinha da Mori e Hard Prospector. E nesse ritmo vão cruzando os 1.300 sinais, Hamilton da Serra num trem mais ligeiro, dois corpos para Luzinha da Mori, um corpo e meio para Hard Prospector. Chamam assim para o final da reta, vão descer a grande curva e a ponta de Hamilton da Serra, dois corpos, Luzinha da Mori em segundo, Hard Prospector por fora em terceiro, dois corpos, primeira parte da curva, Hamilton da Serra na ponta, dois corpos, um corpo todo, meio corpo para o segundo, Luzinha da Mori, Hard Prospector a dois em terceiro, sacudido pelo Leandro. Segunda parte da curva, Hamilton da Serra, Luzinha da Mori, Hard Prospector, cruzaram os 500 sinais, Hamilton da Serra, Luzinha da Mori a cabeça, a dois, Hard Prospector, uma tropeçadinha lá, Hard Prospector. Contornam a última curva e já entram pela reta final, Hamilton da Serra na ponta, Luzinha da Mori, segundo, Hard Prospector em terceiro, de cabeça, paixa, cruzaram os 400, Luzinha da Mori dominou, dominou, Hard Prospector vem pelo lado de fora buscar o primeiro lugar, cruzaram os 200, Luzinha da Mori, Hard Prospector, Luzinha da Mori na ponta, Hard Prospector sempre de cabeça abaixo em segundo, Luzinha da Mori agora vai embora, tirou um corpo e meio, Hard Prospector em segundo, Luzinha da Mori, Hard Prospector, cruzaram a faixa final.